Fala galera, beleza? Estou aqui hoje de novo perto de casa aqui, perto da matinha de casa. Outro dia eu vim aqui procurar uns coco que esteja caindo aqui, para ver se tem algum bicho comendo. E outro dia que eu vim aqui eu acabei achando quatro pés que estavam caindo junto, vários coquinhos amarelos. Aí agora eu vou lá ver, eu coloquei uma câmera, e agora eu vou lá ver se pegou alguma coisa, beleza? Vamos lá ver o que foi que deu. Ali o aladinho ali de novo, junto comigo. Essa matinha aqui vocês podem ver no vídeo anterior aí, que eu fiz um vídeo, as imagens aéreas dela, é bem pequena mesmo. O ano passado que eu vim aqui, eu achei um pé desse coco, coloquei a câmera e consegui filmar ainda um tatu. Aí, só que aí depois disso aí eu nem sei o que aconteceu com esse tatu, não sei se alguém matou, não sei se sumiu. Mas provavelmente ele deve estar nessa matinha ainda aí. Então vamos lá ver, eu espero que ele esteja aí ainda. Vou entrar aqui na frente aqui. Olha o aladinho aí. Vou entrar aqui na frente e vamos lá ver o que foi que pegou a câmera. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Beleza, galera? Já estou aqui dentro da matinha aqui já. Estou aqui dentro já. Vou descer o buqueirão aqui agora e vou ver se vamos chegar lá na câmera. Outro dia que eu vim aqui também, eu achei também uma coisa interessante. Eu achei um ninho com um casal de bicho. Agora é um tipo de bicho, é um tipo de bicho que eu nunca imaginei que fizesse ninho no chão. Acompanha o vídeo aí que vocês verão. Vou ver se eles estão lá ainda. Vamos ver se eles vão estar lá ainda. Outra vez que eu vim aqui eu não consegui filmar. Não sei o que aconteceu com a gravação que não filmou. Mas vamos ver se esse casal de animal está lá ainda. Olha, galera. Estou descendo aqui agora. O buqueirão. O que tem ali, olha. Uma espécie de passarinho. Dentro do mato. Olha lá, voou. Ela voou na frente. Essa câmera vai dar para pegar. Olha lá. Vou olhar para frente. Está aqui o companheiro velho de guerra roladinho. Olha o coleirinha cantando. Vamos na matinha aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer o buqueirão aqui. Chegar lá na câmera. Na câmera eu coloquei ela perto de uma trilha que desce também. Tem uma trilha que desce. E tem uns coco que está caindo, né? Está caindo bastante. Provavelmente os jacu devem estar comendo lá. Vamos lá ver, né? Vamos continuar descendo aqui o buqueirão. Pelo que eu vi, não tem ninguém andando aqui nesse breve, não. Mas nunca se sabe, né? De novo, entrou seu facão. Vamos lá. Chegamos ali. Vocês podem ver, tem um minador aqui, ó. Onde provavelmente os bichos que vivem aqui nessa mata devem verem beber água aqui. Eu estou de olho nesse caixa de banana aqui, ó. E quando eu vim aqui de novo, vou cortar ele para fazer uma selva. Deixei ele aí. Agora eu vim ver se a câmera está ali. Na perna que eu estou vendo, a câmera está lá. Os pericocos, esses aqui da frente, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Só que só aqueles quatro aí que está caindo. Beleza? Aqui com a água aqui, ó. Minadorca, que legal. O bicho vem beber água aqui. Beleza, vamos lá. Vamos encostar aqui na selva aqui. Ó um esquilo, pessoal. Ó um esquilo. Olha. Danado o caminho aqui. Vocês sabem o que vocês viriam? Esquilo. Esquilo. Me deu um brilho. Tô vendo só. Esse danado deve estar comendo aqui. Alguém da linha. Se dá para ver. Tá de cabeça. Um esquilinho. A câmera está ali. Subiu. Ele está quietinho ali, ó. Subiu. Olha lá. Olha lá. Vamos dar um esquilo. Me deu um grito. Olha lá. Vem embora. Aqui, ó. Esse bicho aqui tá fazendo uma bagaceira aqui nesse... Nesse chão aqui. Olha como é que esse chão tá liso. Provavelmente deve ter filmado alguma coisa, com certeza. Olha. Olha como é que esse chão tá. Olha como é que esse chão tá, ó. Bem mexido. Tá ali a câmera. Tá ali. Ó. Bem comido mesmo. O negócio aqui tá bom. Dá tempo de esperar aqui de noite. Ali tem uma trilha que desce aqui, ó. Desce uma trilha aqui. Essa tá muito boa. Vamos ver se nesse dois dias filmou alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver de aí. Tá aqui a câmera. Vamos ver agora se filmou alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.